Para as equipes avançarem, só avançam dois de cada grupo. E é tiro curto, né? Vem cruzamento do Danilo, toque de cabeça, sobra pro João Paulo pra fora! Teve a chance, o camisa número 11 do CSA! Pra calar a boca da comentarista, pra calar a boca do espectador que tá cornetando! Dominou na área, virou uma espécie de um voleio de perna esquerda, mas mandou pra fora! Na melhor finalização do jogo, a melhor chance de finalização da... Já garantindo classificação matemática para as quartas de final. Por aqui, desce o CSA, Bruno, linda bola! João Paulo, pé direito, bateu cruzado, ela passa! Passa a direita do gol, vai embora! É, tiro de meta pro Confiança! O CSA vai se acercando, vai chegando perto, é o Confiança que tem Jararaca, mas é o CSA que tá armando o bote! De perna esquerda, já saiu da bola o camisa 10. Tem liberdade até pra uma jogada ensaiada, o Bruno vem no tiro direto! Golaço! Gol! É do azulão do Mutange, é do CSA! É dele, Bruno, camisa 7! Meu Deus do céu, que paulada! Uma varada, um canudo colocado, cheio de efeito no ângulo do gol defendido pelo Gutiérrez! Nenhuma chance pro goleiro do Confiança, você vê de novo! A bola ainda vai lá e dá um beijo na trave antes de morrer... Antes da equipe, o que você acha dessa... Bom, já já você diz, porque chegou de repente o CSA no lançamento longo. João Paulo, boa bola do Alassi, pintou o gol! Gol! É do azulão! É dele, Vinícius Bode! Na primeira jogada dele no jogo! Trama bonita, bem feita, de pé em pé! Na entrada da área, passe sensacional! Do João Paulo pro Alassi, do Alassi rapidinho, de primeira, pra colocar o Bode na sala! Não! Essa defesa do Confiança na dividida pelo alto com Vinícius Bode! Vai daí, Antony! Pra fora! Dominou, olhou e mandou a paulada de perna canhota! Você confere de novo a batida firme do Antony, cruzada! Não sei se dava pro Gutiérrez, como é rapazes o Confiança no jogo, hein? Recuperação do CSA na ponta esquerda! Boa bola enfiada pro Danilo na linha de fundo, tira! Ah, mira no que viu, acerta no que não viu! O Adrian joga essa bola pela linha de fundo! Cede o escanteio a favor do CSA! De novo pra você! O Danilo passou livre na linha de fundo, o cruzamento ia chegar pro Bruxelles! Às três horas tem a segunda rodada no grupo E, às oito da noite tem o grupo F rolando! A Tirson cruza por baixo! Marlon do céu! Orientada? Então tá certo! Cobrado e orientado, Gonçalo! Exatamente! Por aqui desce o Confiança! Teve a chance do gol, Lenetom! CSA vice, aliás vice, não, semifinalista da Copa do Nordeste, sub-20! Olha o chute do Amir Luan! Gol! É do CSA! É dele! Almir Luan, o zagueirão camisa 3! No recurso, no voleio! Cruzamento que veio, baixou na primeira trave! Ele se apresenta, consegue a conclusão cruzada! Nenhuma chance pro goleiro Gutierrez! A vocês estão aqui Brasil! Boa tarde! Tchau! Boa tarde! Tchau! Tchau!